Na manhã de hoje foi oferecido no ginásio de esportes Nelson Rieger um café da manhã para homenagear a delegação ararense que obteve a nona colocação nos jogos regionais do idoso, disputado este mês na cidade de Americana. O secretário de esportes Douglas Marcucci fez um balanço da participação ararense no jore. Esses atletas nossos que representaram o município de Araras realmente foi um espírito guerreiro, onde foram 55 atletas aqui no município de Araras, esperamos agora triplicar isso para o próximo ano com várias modalidades, novas modalidades aqui para a terceira idade. Realmente foi uma homenagem a quem realmente vibra, torce e leva o coração de Araras aonde quer que seja, importa se ganhou medalha, se não ganhou, o importante é que eles estavam presentes. Quero fazer uma pequena colocação que Araras no ano passado ficou em décimo lugar nos jogos regionais do idoso e nesse ano conseguimos subir uma posição em pouco tempo de trabalho, já conseguimos ficar em nono lugar entre as nove cidades do interior aqui de São Paulo, a frente de Rio Claro, Limeira, cidades aí com grande potência também no esporte, dentro do esporte do idoso. Presente no evento, o prefeito Pedrinho Eliseu aproveitou a ocasião para parabenizar os atletas e reforçar a intenção do município em sediar a competição no próximo ano. Vim aqui para cumprimentar e para homenageá-los todos, pelo trabalho, pelo engajamento, independentemente dos resultados, das medalhas que eles trouxeram, eles representaram com muita dignidade a nossa querida cidade de Araras. Parabéns a todos os envolvidos, estamos trabalhando para trazer os jogos regionais dos idosos para a cidade de Araras. Pelo que eu entendi, o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo viu com muito bons olhos esse nosso pedido, já está assinado e encaminhado. E pelo que nos foi dito, a chance é grande. Vamos trabalhar e torcer para dar certo. Agora as atenções se voltam para os jogos regionais, que acontecerão também na cidade de Americana a partir do dia 5 de julho. Quero também deixar aqui o convite a todos para torcerem que no dia 5 de julho haverá o início dos jogos regionais também na cidade de Americana. Então contamos também com a torcida de todos, quero fazer um convite aqui aos atletas que vão representar o município de Araras, que nos representem com muita garra, determinação, igual esse pessoal do Ojori aqui representou na cidade de Americana.